Quem bebe tem motivos pra beber Eu estou bebendo pra esquecer você Você foi embora e me deixou na mão Agora estou bebendo pra fugir da solidão Quem bebe tem motivos pra beber Eu estou bebendo pra esquecer você Você foi embora e me deixou na mão Agora estou bebendo pra fugir da solidão Eu vou beber pra afogar essa mágoa Eu vou beber pra afogar essa dor A mulher que eu amava foi embora Por outro homem ela me trocou Estou largado no mundo sozinho Sofrendo muito com essa paixão Só a paixão só é quem me consola Virei escravo dessa solidão Quem bebe tem motivos pra beber Quem bebe tem motivos pra beber Eu estou bebendo pra esquecer você Você foi embora e me deixou na mão Agora estou bebendo pra fugir da solidão Quem bebe tem motivos pra beber Quem bebe tem motivos pra beber Eu estou bebendo pra esquecer você Você foi embora e me deixou na mão Agora estou bebendo pra fugir da solidão Eu vou beber pra fugir da solidão Eu vou beber pra afogar essa mágoa Eu vou beber pra afogar essa dor A mulher que eu amava foi embora Por outro homem ela me trocou Estou largado no mundo sozinho Sofrendo muito com essa paixão Sofrendo muito com essa paixão Só a cachaça é quem me consola Virei escravo dessa solidão Quem bebe tem motivos pra beber Eu estou bebendo pra esquecer você Você foi embora e me deixou na mão Agora estou bebendo pra fugir da solidão Quem bebe tem motivos pra beber Eu estou bebendo pra esquecer você Você foi embora e me deixou na mão Agora estou bebendo pra fugir da solidão Eu 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 estou bebendo pra fugir da solidão Obrigada.